Mãe, como que aconteceu isso aí? Por que que você fez isso? Ela me abandonou, me deixou de ir em outro estado, me abandonou em outro estado. Os parentes são conhecedores da lei, foi feito com um negócio de estupro, com uma missão interna também. E eu também estava na minha idade, mas foi ela que puxou a minha mão. E aí começou a desunião da família, e aí ela começou a me bater muito, assim parece que tem uma necessidade que já está fazendo justiça, sabe, está fazendo justiça. Eu me apanhei muito por causa disso, por causa dessas meninas. Ela vem com isso até hoje, querendo me dizer que eu sou o culpado. Quem que te agredia, quem que fazia isso contigo? Ela me agredia quando eu era pequeno. Em que momento determinou que tu ia tirar a vida dela? O quê? Em que momento tu pensou que ia tirar a vida dela? Eu não pensei nisso não, cara, foi de momento mesmo. Você é usuário de droga? Não, eu não ia. Não, não. Então não vai ver ele, mas... Não, eu não sei o que vocês são. E aí você está arrependido? De mágica. De nada, você não é um primeiro. Já o suspeito foi trazido para cá com a questão de segurança, enquanto eu ia com a equipe lá. E a equipe que ficou aqui, a equipe da divisão de homicídios junto com a chefe de operações aí, conseguiu, logo preliminarmente, a confissão dele, do domicílio, que vem ser filho da senhora, da vítima. E voltou ao local do crime só para mostrar os detalhes de onde ele tinha escondido a faca. Ele estava na geladeira já lavada. Depois do crime, ele lavou a faca e colocou lá no compartimento, na geladeira de verdura. Ele foi assim, apreendido já pela perícia que teve no local e agora foi no segmento autoflagrancial e remeteu para a justiça com todas as provas que foram já coletadas e as perícias que já foram solicitadas. Capitã Isabel, é mais um crime com base no tráfico de drogas e consumo de drogas? Exatamente. Infelizmente, o que nós estamos vivendo como consequência do tráfico de drogas é o que as famílias se desfazeram. E isso é um crime trágico, bárbaro, alimentado pelo tráfico de drogas. A senhora, pessoalmente, como é que vê um crime, um filho de criação, tirar a vida da própria mãe? Algo absurdo. No entanto, hoje está virando um corrigério em decorrência do uso exacerbado de drogas que está se escondendo. No entanto, as polícias estão unidas nesse combate. Dá até mesmo para evitar que outras histórias iguais a essas se revivam na nossa sociedade.